Uma parceria que transforma vidas. O Centro Educacional São Francisco de Assis e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial por meio do Senac Caxias estão desenvolvendo mais um curso junto a 17 mulheres da comunidade assistida nas imediações do bairro Seriema. Aqui elas estão aprendendo a construir tapetes a partir da lã, talagaça, barbante, fios de macramê e fios de malha como matéria-prima. O nosso objetivo é fazer com que essas mulheres se capacitem, dar uma renda extra para as mulheres, né, já sair daqui sabendo trabalhar com os tapetes já para fazer realmente e ganhar um dinheiro com isso. O curso de tapeçaria tem 60 horas-aulas e desperta os talentos das mulheres para que elas aprendam e coloquem em prática a confecção de tapetes com o objetivo de gerar renda. Antônia Edilene aprendeu a manusear uma máquina de costura aqui mesmo no Centro Educacional São Francisco de Assis e agora, no curso de tapeçaria, faz uso do aprendizado para dar continuidade ao curso. Assim como ela, as outras mulheres estão compreendendo que o conhecimento vai sendo somado para que no final o resultado seja cada vez melhor. Com certeza. Então aí é a continuidade do aprendizado, né? Exatamente. E você está otimista aí quanto a poder sair daqui, quem sabe, fazer e para poder vender? Com certeza. O tapete é bem prático para a gente fazer, alguns são bem práticos. E é uma coisa que quando você começa, você não quer parar, entendeu? É muito bom trabalhar com isso aqui. Para a coordenadora do Centro Educacional São Francisco de Assis, Maria Júlia, o centro cumpre sua função social ao transformar as vidas das mulheres, que são mães de crianças também assistidas pelo centro. Aos poucos, a família inteira é impactada e tem sua situação de vida melhorada. Tudo isso vem ajudando a gente a crescer, né? E elas também, essa troca de experiência. Gera ideias novas, assim, deixa a pessoa com mais vontade de buscar mais conhecimento para poder realmente fazer essa transformação na sua vida.